Oi gente! Makui Gésimo Maik aqui outra vez. E nesse vídeo vou falar um pouquinho do personagem de Milen Cortaz em O Sétimo Guardião, próxima novela das nove da Globo, escrita por Agnaldo Silva. Por favor já deixa o like aqui no vídeo. Inscreva-se no meu canal. Muito obrigado! Depois de muitos anos, está de volta ao horário mais nobre da Globo uma novela com dito realismo fantástico. Na trama, Milen Cortaz viverá machado, o delegado de uma cidade onde tudo pode acontecer, Serro Azul. Casado com a caliente Rita de Cássia, personagem de Flávia Alessandra, o delegado é do tipo machão, só que possui uma tara muito louca e descontrolada por lingerie. Ele não será exatamente um personagem gay, mas alguém chegado a usar peças íntimas, incluindo as da mulher. E, como não pode comprar para não dar bandeira e perder o respeito dos cidadãos, ele começa a roubar dos varais da cidade, gerando um mistério. Quem está roubando as calcinhas?